Gente, hoje vamos fazer, me pediram no canal lá, para fazer um vaso tipo cachepô, que é o baby growth, eu acho que o nome é isso, não sei mais, enfim, é o bonequinho que nós vamos fazer, só que é o busto, ele com o busto e a mãozinha no queixo, então vamos precisar de garrafa pé, que eu trabalho muito com isso, arame galvanizado, tossido, fita, papel, certo? Para informar o corpo, nós vamos cortar aquele garrafa pé, eu acho que meio pau, que é o corpo, certo? Deixa aqui, aí para fazer a cabeça vai ser um corte aqui, e outro aqui, e vamos cortar novamente, vou passar por aqui, e aqui. A massa aqui é tanto, que a gente já vê mais ou menos a forma da cabecinha dele, do bonequinho, que ele é um menino tronco, né pessoal, a gente sabe disso, enfim, aí está aqui já a parte da cabeça cortada, você quer ficar para trás, certo? E vai ser colocada aqui, aí eu vou no fogo fazer dois furos, um aqui e outro do outro lado, então eu já trouxe aqui o arame, como vocês tinham visto no início do vídeo, né, aqui tem mais ou menos um metro, aí se ficar maior ou menor, a gente vê agora. E aí enfia aqui, ó, aonde for o buraquinho. Picoalha. E aí, polo e peço assim. Aí colo ao lado, deixa eles assim. Vamos colar aqui, ó, colar não. É unir aqui a cabeça com fita. Ó, vamos ver aqui, passar as cintas aqui pelo braço também, vamos cortar, cortei aqui a fita, agora vamos ajustar a posição dos braços, certo, que é isso aqui ó, dobrei aqui, encostei aqui ó, aí vou e coloco para cá, aí tem esse outro, encostou aqui ó, aí já vem para perto do rosto, aí vamos fazer aqui ó, fica assim, esse aqui não vai crescer, fica assim, certo, depois daqui, vamos envolver com o jornal, o braço dele, ó pessoal, já envolvei aqui tudo com papel e a fita ó, fica assim, aí o que eu vou fazer agora, fazer uma lata de cimento e tiras de tecido e vou envolver ele todinho, certo, vou só fazer isso e eu volto para a gente começar a trabalhar a máscara com ele né, como se diz, modelar ele, então pessoal, secou aqui ó, e me desculpa pelo outro vídeo né, porque eu gaguejei muito que eu gaguejo, não sei se vocês perceberam, mas enfim ó, secou, passei o tecido com a latinha de cimento, entendeu, aqui também ó, então vamos começar agora a modelar, vamos começar assim ó, pelo corpo, o bom é que vocês tenham uma foto para se basear mais ou menos por ela, certo, então vamos começar, e a massa que eu tô usando é um por um só cimento e areia peneirada, certo, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos tirar aqui o excesso desse aqui. Agora aqui eu vou fazer só assim. Agora eu vou fazer só assim. agora vamos com os dedinhos que vamos fazer uns gravetinhos agora uns gravetinhos é só como fosse um cipó os dedinhos depois a gente então pessoal já enchi de massa aqui o braço vai ser o outro para ser feito então vamos esperar por 24 horas para a gente começar a modelar o rosto o rosto do nosso bonequinho enquanto isso eu vou alisando por aqui então pessoal deu aqui uma umedecida secou um pouquinho mais ou menos umas 3 horas então vamos aqui começar a fazer o rosto certo o rosto do nosso puxar a massa, vou marcar os olhos com isso aqui com essa bola aqui só a cavidade aqui e a outra aqui é só para a gente ter noção aonde colocar mais tirar de menos certo? e aqui é a parte da boca dele olha só depois a gente vai só alisando isso aqui certo? abrindo mais aqui vamos com essa parte de cima abrindo mais aqui Então, pessoal, vamos agora esperar por 24 horas para a gente terminar de modelar, certo? Essa parte do braço que vai vir para cá ainda, terminar os olhos e ajeitar a boca, certo? Enquanto isso, vou retirar só esses tronquinhos aqui, olha só isso aqui, essas marcações aqui, certo? Então, pessoal, olha só, eu ajustei tudo aqui, ajeitei com a massa, então aqui o que eu fiz a mais foi só colocar aqui saco para aumentar os galhos de cimento sobre a cabeça do nosso Baby Grudge, certo? E fizemos essas cobrinhas aqui, é só isso, vai fazendo assim, olha, ajeitar aqui, molha e vai enchendo ele todo. Só com essas cobrinhas simulando esse pó enrolado no corpinho dele, certo? Então, vamos fazer agora o olho, os olhos dele, né? E as mãos. Vamos começar pelo olho. O olho, ele faz uma bola. Deixa aqui a bola, olha só. Deixa aqui a bola, olha, olha, o leite da jeito. Então olha só o que fizemos aqui, depois vai agenteando com a massa, quando a massa for secando a gente vai e modela mais, agora vamos aqui para o braço, esse braço tem que ficar assim, ai vamos descer tudo isso aqui, a primeira coisa que a gente faz é colocar o braço no cantinho do rosto, fica assim, segurando o braço a gente vai começar a encher, ele de cimento. E aí 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 Então pessoal, aqui eu já fiz aqui os detalhes das mãos, depois eu ajeito os olhos, vamos fazer umas cavidades aqui só para dar uma expressãozinha melhor no olho dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu passo daqui ó Aí Aí eu vou fazer só uma notinha de cimento e água e passar nele todo, tá feito todinho aqui ó De vez em quando eu vou vir aqui e dar uma puxadinha, certo? E agora é só esperar secar por 24 horas, vou lixar alguma parte aqui das mãos, alguma coisa Os detalhes E eu só volto com ele agora pintado Pra vocês, certo? Mas é basicamente isso aí Não tem erro nenhum, pessoal Pintei ele, ó Deu certo O furo atrás, direitinho Certo? O furo da drenagem Vamos pra ver aí Não pintei aqui ainda Certo? Mas fica a critério de vocês E agora eu vou só plantar Então, pessoal Já finalizado, né? Como vocês viram pintado Plantei aqui Ganhei essa plantinha aqui Eu não sei o nome dela Certo? Mas se vocês gostaram aí Do Menino Grote Ou do Baby Grote Vocês aqui sabem Aí eu lembro que vai dar Já deixe seu joinha Compartilhe o canal Se inscreve se gostou Certo? E Muito obrigado a vocês Que a minha acompanha Até agora Espero que vocês tenham gostado Passo a passo E fácil também Quero que eu aproximasse Mais um pouquinho aqui Pra ver o bonequinho detalhado Eu pintei com Tinta xadrez Pigmento xadrez Depois passei o verniz Nele Verniz brilhoso mesmo E ficou bem legal Ficou bem bacana Eu espero que vocês também Tenham gostado Deixe um comentário lá embaixo Lembrando Não esquece de se inscrever no canal Certo? Tinta xadrez Tinta xadrez